Prazo para exigir que infrator ambiental entregue bem apreendido conta da data de sua recusa, decide a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por lei, quando ocorre uma infração ambiental, as autoridades podem apreender os bens usados e deixar sob guarda do próprio infrator. Essa advogada explica que se a autuação for confirmada, o bem deverá ser entregue ao órgão autuador. Na eventualidade dela ainda deixar aquele possível infrator na posse do bem, é lavrado um termo de fiel depositário e ele é cientificado que após o trâmite processual, caso ele seja condenado, uma das penas vai ser a devolução à entrega daquele bem. Mas enquanto ele está na condição de fiel depositário para garantir o trâmite processual, ele tem as obrigações de cuidar, zelar do bem e na impossibilidade da devolução desse bem, ele tem que efetuar o depósito do valor do bem apreendido em dinheiro. E nessas situações, a primeira turma estabeleceu que o prazo final para a ação, que tem o objetivo exigir a entrega desse bem, só passa a contar a partir da data em que o infrator foi notificado e se recusou a restituí-lo às autoridades. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso de um infrator que alegava a prescrição da ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para que ele entregasse a embarcação utilizada. O infrator foi autuado por praticar pesca de camarão com arrasto de fundo sem permissão do órgão competente. Em primeira instância, a Justiça reconheceu a prescrição da ação do IBAMA, mas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou a sentença. Ao STJ, o infrator alegou que a prescrição de qualquer ação apresentada pela Administração Pública Federal tem como termo inicial a prática do ato ou o fato do qual se originou. O relator do recurso na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que no caso em que o bem apreendido é confiado ao próprio infrator, o prazo prescricional é deflagrado quando o depositário, violando o Código Civil, é notificado para cumprir o seu dever de restituição, mas se recusa a fazê-lo.